Tchau, babaca. Vai roubar mais ninguém, seu idiota. Agora enche de porquê na hora que ele dá a luta dele? Isso aí é coisa. Já era. Isso é a força nacional que tá aqui. Muito bem. Vai, 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 vai. É a força nacional, minha filha. Ele chega e arrepia isso aí. Olha a quantidade. E na hora o quê? Olha aí o garoto que vinha atirando. Mata logo. Olha, esse que vinha atirando. Esse que vinha atirando. Esse que te cobrou. Agora aquele policial ali é do cara.